Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita. Aposte agora! Muito bem, tirou um centro-avante, reforçou mais o meio-campo, fez marcação na nossa equipa, foi aquilo que ele fez e muito bem. Ele tirou o centro-avante que tinha, jogou no 4-3-3, os pontos a apanhar os laterais. Vimos inclusive uma falta que dá o nosso golo, em que ele não consegue ver um amarelo no adversário que faz falta sobre rocha. Sai o golo, dois minutos depois, uma falta sobre o picares, ele dá amarelo ao picares. Mas tem que assumir, há aqui mérito o adversário porque nos condicionou, mas eu não falo, eu quando falo em que nós não fomos tão assertivos no passe ou na recepção, eu não falo quando o nosso adversário nos pressiona. E aí o adversário também tem mérito. Não, eu falo é quando nós estamos sem pressão, estamos com a bola limpa, para dominar e receber a bola sem pressão. E aí são erros que nos custam caro, não é? Cada perda de bola vai-nos sair do corpo. E aí o São Paulo, na minha opinião, foi melhor do que nós. Não, porque nós também o pressionamos, nós também os condicionamos. Fizemos, na minha opinião, uma boa primeira parte, mas na segunda parte nós deveríamos estar melhor, não no momento em que, porque também há mérito o São Paulo em que nos bloqueou, mas nos momentos onde estamos com a bola limpa para cruzar melhor, para passar melhor, para fazer uma variação de flanco melhor e nós não fomos tão precisos como costumamos ser. Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita. Aposte agora! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri